Fala aí galera, bikers do meu Brasil. Eu sou Maria Beatriz. Eu sou Miale Rabelo. E esse é o Mundo Motobike. Beija, se inscreva no canal, deixe seu joinha e vamos ao vídeo. Então, gente, pra esse vídeo a gente vai estar mostrando bicicletas que são diferentes, que elas são metade bicicletas e metade outra coisa. Mas nesse vídeo a gente vai estar mostrando bicicletas que são metade bicicleta e metade equipamento de academia. Então, bora lá. Vamos lá, Maria. Aqui, a primeira coisa que eu vou estar mostrando é uma bicicleta spinning. Você sabe o que é spinning? Não. Não. Spinning é aquele movimento, não sei se você ouviu na academia, tem nas pracinhas também, né? Ah, é aquele que faz assim? Isso, fica com o pezinho assim, ó. Então, um brother lá. Esse cara é do Paraná, mas essa bicicleta a gente tinha me dito que era de Pernambuco. É da Bike Aquática. Ele falou que eles criaram uma bike que é metade equipamento de spinning e metade bike. Bem diferente. Aí ele me mandou o vídeo, né? Eu estava pedindo os materiais, consultando as partes lá de bike aquática. Que eu achei bem interessante. Aí ele me mandou esse vídeo e ele falou assim, você quer bicicleta diferente? Dá uma olhada nela. Você quer ver como é que é? Olha só. Eu não tenho muita informação dela, tá, filha? Eu só tenho esse vídeo. É a única coisa que eu tenho e você vai conhecê-la agora. Olha só o que você acha. Vai aparecer... Pra vocês aí vai aparecer bem aqui no meio da gente, beleza? O que nós estamos vendo aqui. Pode ver daqui. Olha aí. Olha aí a bike agora, filha. Gente, que legal. E é muito bom que você faz a mesma força que você faz naquele negócio lá que tem pras pessoas fazerem assim. Ah lá, que doida. Você faz a curva jogando peso lá. Eu achei bem diferente o que ele mandou. Parece aquele trike que você anda assim, fazendo assim. E é, tinha nem me ligado nessa trike. A gente até poderia ter com esse trike aqui também. Tinha nem me ligado no trike. Você que lembrou agora. A diferença é que ele só faz assim e o trike faz assim. É. Faz o que morrendo de abdução e abdução. Aí, acabou. Essa bicicleta daí foi uma bicicleta que o camarada lá do bike aquática me mandou. E eu resolvi trazer aqui pra vocês. É bem, bem diferente mesmo. Agora aqui, filha, eu vou estar mostrando uma segunda bicicleta. Você já pensou uma esteira ergométrica? Sabe o que é a esteira ergométrica? Eu acho que é aquela que... Eu só conheço pelo nome esteira, que é aquela que você corre na academia. Exato. Um cara criou uma bicicleta que faz o misto de você ser bicicleta ergométrica e ser uma bicicleta normal. Ela tá até vendo na internet o preço. Agora eu não lembro, mas daqui a pouco eu falo pra vocês o preço. O nome dela é Lop Fit. Deixa eu te mostrar aqui. Ah, o preço. Deixa eu só ver aqui. Se eu já acho rapidinho o preço. Ela tá sendo vendida pelo preço de 2.695 dólares. Vocês estão vendo aqui ela, Maria? Como você pode estar vendo, no caso a Maria vai estar vendo aqui no computador. Ela tem nas cores preta, branca e laranja. Mas nas fotos também tinha uma azul. Eu não achei a venda no site, mas sei que tinha sim uma azul. Vou estar mostrando pra você agora. A laranja é mais feia. Você achou mais feia? Eu achei mais bonita a laranja. Eu achei mais feia. Se eu tivesse um rosa, ia ser mais bonita. E um azul também. Ah, é? Mas a laranja tá mais feia. Eu acho que não combina nada com nada. Aqui. Tanto sendo que as fotos que eu achei, como você pode estar vendo, são todas as azul. Ah, essa daí é bonitinha. Mas eu não achei essa venda, mesmo tendo. Não sei se você consegue ver, mas vou estar explicando pra galera de casa, explicando também aqui pra ela. Ela é uma bicicleta elétrica. Sendo que a força que você faz quando você tá pedalando, ela gera uma energia elétrica que carrega as baterias e faz ela poder andar. E também controla a velocidade. Por isso que ela tem o nível da bateria. Esse negócio aí parece aquela bicicleta infantil, que tem aqueles negócios que não funcionam. Que é um dos adesivos colados. Parece mesmo. Tá parecendo. Aqui atrás tem a bateria, como você pode estar vendo. E o motor elétrico da bicicleta elétrica, que faz a tração dela. Aqui você anda, ela faz aqui o movimento e vai girando a bicicleta. Mas ao mesmo tempo você pode andar com ela eletricamente. Tem vídeo? Tem, tem vídeo. Daqui a pouco eu faço vídeo. Esfreio só a disco. E só isso, sei lá. Até com uma... Ai, pra colocar o seu cachorrinho ali atrás. Ou criança. Também pode botar criança aí. Mas aí cabe, tipo, uma criança de céu até 12 anos. É, não sei, até 12 anos. Mas eu já vi bem uma bicicleta com esse negócio aqui de 10 horas. Você vai lá na praça da baleia. Mas isso parece pra colocar gato, cachorro... Ia ficar maneiro, né? Porque, tipo, você levar na corrente, isso é muito legal, né? Aí você coloca lá atrás, vai lá na lagoa que tem aí no fundo. Aqui onde nós moramos tem a lagoa da Coca-Cola, que é bem legal. Eu não tinha pensado nisso, Maria. Que dá pra você botar seu animal de churmação ali? Então, até pra lavar em veterinário. É, legal. É mesmo. Não tinha parado de pensar nisso. A galera andando. Meu Deus, não... Realmente essa anda, né? Não, eu vou imaginando, tipo assim. As pessoas olhando, tipo assim. Oxi. Aí, aqui, ó. Com dois, ó. Aí ela numa praia. Mais uma mulher andando. Você vê que a maioria é azul, mas eu não achei azul veneno. A vermelha? Também não tem veneno. Essa é a mais bonita, foi a vermelha e azul. Mas não tem veneno. É, que doido, né? O peso dela é de 120 libras. Eu não sei fazer a congação agora de cabeça, mas vai estar aqui. Pra você quanto isso dá em quilos. Pra você ter uma ideia. Aí, diversas delas. É, aí tem todos os modelos. Tem, inclusive, a laranja. Ah, a laranja fica bonitinha. É, até a vermelha. Todas estavam vendendo, mas a vermelha e a azul. Não tinha lá. E uma prata também, que não estava vendendo. Vai entender. E agora, o vídeo dela. Vamos ver. Vamos para o vídeo. Tem vídeo, tem vídeo. Olha o vídeo de uma moça andando, que eu peguei no site. Parecia um programa de TV. Isso, isso. Era um programa de TV. Vou dar uma adiantada aqui. Você está vendo aí. Esse é o criador da LockFit. Ah, não. Ai, gente. Na minha cabeça era bem mais bonito. Ele andando. Porque, tipo, parece um patinete. Porque ele não anda normal, não. Ou transforma em um patinete. Para que tanto trabalho para fazer uma bicicleta? Eu acho que é. Realmente não faz tanto sentido. Mas eu acho que a ideia é mais a velocidade, né? Isso é uma bicicleta. Eu acho que a ideia deve ser diferente, não é possível. É. Eu acho que o foco dele é mais ser diferente mesmo. Deve ser. Vamos lá, pessoal. Caminhando. As pessoas bem normal, né? As pessoas... Olha o amarelo. É. Também não apareceu o menino amarelo. Veja a parada. E, olha o caralho. É mais fácil se equilibrar nela. Porque você fica em pé, né? Acho que não. Se bem que no patinete é, né? Não é tão difícil no patinete. E no skate também. É. E no skate nem tem vídeo não. É. Bem cansado. Então, deve ser mais ou menos fácil. Você tem um pouco de equilíbrio, então. É. Então, tá, galera. Era só essas duas bicicletas as mesmas que eu tinha aqui. Que eu selecionei. São meia bicicleta e meia academia. Para estar te mostrando. E aí? Qual das duas você gostou mais? Você já disse. Foi do Transpo. É, você faz assim? E ainda tem uma coisa para você. Você escolheu. E a do Transpo é brasileira. E tem como comprar? Tem. Eu só não sei o valor. Mas eu sei quem vende. É o pessoal lá da Bike Aquática. Só você procurar no site. Bikeaquatico.com.br Vai estar aqui embaixo. O site da Bike Aquática que eu vou deixar para vocês. Beleza? Então é isso aí, galera. Muito obrigado. E eu sou Maria Beatriz. E eu sou o Mário Rabelo. E esse é o Mundo Motomite. Tamo junto, galera. Valeu. Se inscreve no canal, aí deixa seu joinha. Diga o vídeo para os seus amigos. Então vamos em frente. Valeu. Bye, bye.